Oi, esse daqui vai ser basicamente um vídeo inteiro do Cebola reclamando. Pelo menos a parte que eu comecei a gravar, porque ele já tava umas duas horas sem parar. Eu tô falando sério. Ah lá, aí começou... Mano, Jão, eu não vejo isso aqui em normal game. O cara, o que ele tá fazendo? Simplesmente tá dando um arrolho, não sei, Jão. Na jungle, tá dando arrolho em todo mundo aí, só esse cara. Tá dando um arrolho em mim, Gui? Eu acho que sim, véi. Você não tá fazendo bosta em um grande jogo. Esse cara tem muito mais que você, véi. O que você fez? Além de matar a Karma. Nada mesmo. Um drag. É, por isso que eu tô 6x1, mano. É grande bosta, o que você fez? Mano. Nossa senhora, véi. Não pode informar, véi. Esse cara só tem o top, mano. Faz um drag aí, véi. Que Deus, maluco. Pelo amor de Deus, véi. Que cara nerd, mano. Ah, vai se foder, véi. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse skill, véi. Olha o tamanho. Tá... Eu não entendo esse jogo, mano. Ah. Ah. Já. Já que eu não tô fazendo nada, vou me divertir assim, pelo menos. Ah, não. O que é que dá não nesse jogo, velho? Pô, esse cara deu uma... Não é humilde mesmo. O FF devia ser automático nesse jogo, velho. Devia ser automático, assim. Pinto essa bosta. Tá perdendo... É! É! Foda-se! 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 Não, tá 50 barra 0, você se garante... Não, 24 barra... vezes 40. Você acha que tá pra ganhar esse jogo? Como é que esse jogo tá? Esse cara votou sim, já era. Termina o jogo, começa o outro. Infelizmente, você bate. Tô batendo na parede. O cara não tem resistência, você tá 0, Danilo. Gui só reclama, né, mano? Eu dou risada, Jaão. Ha, 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 ha. Que choco engraçado. Ha, 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 ha. Que legal. Caralho, Gui. Sua moral é 0, Jaão. Quando o Jaão perde, culpa nunca é dele. Quando ele é fã do time. É melhor pra ganhar esse aqui, esse pau. Eu só vou ficar me matando, sei lá. Eu só vou ficar fazendo isso. Ah, o cara é mó feeder, mano. Ah, Jaão, que se foda. Tô perdendo nada isso aqui, véi. Tô perdendo tempo com a minha vida, véi. Podia tá batendo uma punheta agora, véi. Mas tô perdendo 40 minutos nesse jogo, véi. Tim, ó... E duas horas, cê consegue jogar duas partilhas, véi. Cê tem ideia que é duas horas, mano? Eu pego pro quarto, é o valor de novo, tá, véi. É muito tempo. Por isso que é um jogo... O maior... O maior... O... O jogo mais jogado, com mais gente ruim. Foda, Gui, tá. Eu tô de boa, Jaão. Eu só não... Eu só odeio surrender desse jogo. Que dois doentes mental... Não dá não, véi. Eles querem perder 50 minutos. Eu não entendo disso, velho. Foda, né Gui? E o C é um deles, velho. Ah, sou mesmo. Perde aí, lixo. Ah, mano, na moral, velho. Só queria ganhar um Doritos. Ah, olha lá, olha lá. Ah, o cara tá quatro. Pior que o... Pior que o Jean e só o Thiago, mano. Bixinha ruim. Fida de falar. Oh, olha o que você tá. Que cá, olha o seu... Olha o seu... Que nada da cara. Olha o seu KD. O seu KD. O seu KD. O seu KD. Pai de Cebola. Sim Eu ia honrar você, mano. Eu ia honrar você como o Feeder. Mano, você não quer criar um canal no YouTube, não, Jão? Sério? Pega o meu computador lá em casa. Você é tão engraçado, velho. Pelo amor de Deus. Você é pior, mano. Pior que você é só o Porchat, Jão. Oh, na moral, Gui. Só o Porchat. Você é tão jato que não você. Aí cinco anos que ele perde o tempo dele e fica... Que que eu mando na minha vida, mano? Meu pau não cresceu, não. Não, Jão. Você acha que eu tô ligando pro bagulho, velho? Mano, eu ligo mais pra linguiça que eu queima no Airfredo que do tipo desse jogo. Eu fico mais puto com o bagulho daquele que isso aqui. Eu fico conformado de frente do que eu fico puto.